Gabriel Jesus está de volta, merecidamente, à seleção brasileira. O atacante, que vem brilhando no Arsenal, fez gols decisivos nesses últimos final de semana na Premier League, entrou no lugar do Anthony, que havia sido convocado na lista original. Mas por conta dos vazamentos que aconteceram, das supostas agressões que ele fez à sua ex-namorada, acabou sendo cortado da lista, não viajou sequer ali pra encontrar o elenco da seleção, que já tá junto lá em Belém, pro primeiro jogo contra a Bolívia. Como eu disse, no seu lugar está Richarlison. É assim, cara, eu sei que tem muita gente que não gosta, e eu entendo completamente. O Richarlison, em Copas do Mundo, deixou a desejar. Só que no momento dos centro-avantes que a gente tem, eu acho que o Richarlison é o que melhor tem desempenhado no seu clube desde o ano passado. Ele tem jogado mais que o Richarlison, tem jogado mais que o Matheus Cunha, que eram os centro-avantes convocados. O Firmino poderia estar nessa briga, mas eu acho que perdeu completamente depois que foi pra Arábia Saudita, pelo menos nesse primeiro momento. Tem os centro-avantes aqui do Brasil, mas você tem o Gabriel Barbosa, que nunca fez nada na seleção. Você tem o Pedro, que não tem como ir porque hoje é reserva do Flamengo. O Tiquinho Soares ia ser convocado, mas acabou machucando. Então, cara, a melhor opção hoje que eu acho que a gente tem disponível é o Gabriel Jesus. Normalmente, durante o ciclo, entrega muito. Jogos de eliminatórias, nos jogos de Copa América, ele tem entregado muito. Na Copa do Mundo, de fato, ele deve ser desejado. É o completo oposto do Richarlison, por exemplo, que entrega menos nesses jogos de eliminatórias e tudo mais. E na Copa do Mundo, foi um dos melhores jogadores do Brasil. Mas, enfim, eu gostei da convocação do Jesus e eu achei extremamente justo. E você? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. E já me segue aí, eu faço vídeo de softball todos os dias e aqui mesmo nesse perfil. E aí